Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feed de SkyBoss Eu vou aproveitar a quarentena e postando mais feeds para vocês Tá? Mas bom, eu vou socar o SkyBoss com essa textura que foi um inscrito que mandou Tá? Ai então eu irei o sala, tá? Nesse vídeo, então bora lá Lembrando, se vocês gostam de SkyBoss, esqueça o seu like, tá? Não for inscrito, se inscreva agora no canal Começou E aí E aí Eu ia tentar focar, mas não conseguiu E aí 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 Eu acho que eu quero ver se. E aí 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 E aí